Só que essa é as prega Chama no bezeiro, Joia Rara Estamos aqui no Shop JK em Brasília E Joia Rara está aqui desfilando Aparecendo gente Bora, Cunha A Cunha já gastou tudo que tinha As bijuterias na mão dela aqui Tá cheirando, hein? Galerinha do Chiquitoc YouTube bagaceira Eu, Joia Rara e Rocha agora com um sorriso mais bonito Com um sorriso maravilhoso Olha só Chama Sim, vamos pra onde mesmo? Pra cá, mulher Passeando já Pensava que essa é as prega Mas, rapaz, tô dizendo mesmo Vamos ver onde ela vai Vamos ver onde ela vai Ah, ela pra onde vai comer Comer Tchau 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 Tchau